A CIDADE NO BRASIL Comida ainda mais, pra não faltar alimento pra ninguém Racionar mais, só se ficarmos sem comer, Gadi É o que vai acabar acontecendo, se nós não dermos um jeito Mas que jeito? Eu vou me recolher Amanhã eu quero sair bem cedo e quero ver se eu consigo caçar alguns pássaros Também vou me recolher Só tem uma coisa que não sai da minha cabeça O que, Simeon? Será que Deus está nos punindo? Como assim? Pelo mal que fizemos a José? Depois de tanto tempo, Simeon Acha que não? Agora que nós temos nossos próprios filhos Que sabemos como é importante mantê-los vivos e saudáveis Ele pode estar querendo nos lembrar dos pecados que fizemos A seca não está castigando só nossas famílias, Simeon Toda a região está sofrendo Deus não castigaria outras pessoas por um erro que foi nosso Será mesmo? Olha aqui, ó Esse aqui É o meu pai O avô de vocês Depois que lutou com Deus Ele lutou com Deus? Não só lutou, como venceu Meu avô devia ser muito carajoso Muito Ele passou por cada uma Jacó lutou para que Deus o abençoasse, meus filhos Todos os deuses daquilo da gente também lutam O avô Pentefres contou Dois íris e sete viviam brigando Meus filhos O nosso Deus O Deus de Israel O Deus de seu pai Ele está acima de todos os outros deuses Foi ele que criou o céu As estrelas Mamãe, papai Cada um de vocês E tudo o que existe E como ele é, meu pai? Ele abriu o rosto dele Efraim, ele não pode ser visto Ele está aqui Entre nós Nesse momento É mesmo? Uhum Bom, meus amores Está na hora de dormir Mas já? Já, já Hora de descansar Amanhã eu conto mais um pouco Da história do nosso povo Vem cá, dá um beijo no papai Que abraço forte Bois sonhos, tá? Ai, meu Deus Como todo grande Bois sonhos Dá-me bem, vai lá José Desculpe pelo meu pai Ele quer influenciar os meninos Eu já previa isso O importante é ensiná-los a distinguir o que é verdadeiro e o que não é É, você precisa estar certo Um dia eles vão entender Como eu entendi Que foi, José? Você parece um pouco preocupado O povo começa a sentir fome Amanhã começaremos a distribuição dos grãos Tempos difíceis estão por vir Nós vamos passar por isso juntos, meu amor Tchau